A Polícia Civil do Maranhão apresentou na manhã desta segunda-feira Antônio Carlos Sobral da Rocha, mais conhecido como Didoca. Ele é acusado de ser o mandante da chacina ocorrida no dia 9 deste mês no município de Coelho Neto. Nesse episódio, nove pessoas foram feridas a bala, sendo que quatro vieram a óbito. Entre as pessoas feridas, inclusive, estava uma criança. O Didoca foi pego pelos policiais quando estava dentro de um veículo de passeio. Ele não reagiu à prisão, foi imediatamente levado para a delegacia regional e trazido para São Luís neste domingo, devido já a pessoas próximas a ele já estarem se preparando para tentar resgatá-lo de dentro da delegacia onde ele estava. Isso é um caso até já acostumeiro a acontecer com o Didoca, pois por diversas vezes ele foi preso, recolhido ao sistema prisional, mas acabou ou fugindo ou sendo resgatado do sistema prisional. O Didoca, ele responde por sete homicídios. Até o momento, a polícia já identificou sete homicídios que tem o Didoca ou como autor ou como mandante. Ele também já foi preso por porte legal de arma de fogo e por envolvimento com tráfico de drogas. E, além desses seis homicídios, ele responde também já condenado por um homicídio praticado na cidade de Miranda. E responde também por tráfico de drogas na cidade de Pio XII, porte legal de arma na cidade de São Mateus. E é um indivíduo extremamente perigoso. É um cigano que chefia uma organização criminosa de ciganos que pratica diversos crimes no interior do estado. Ele, inclusive, traz pistoleiros de outras cidades para praticar crime no interior do estado do Maranhão. Traz de outros estados. E, então, nós, sabendo que ele era o mandante deste crime lá de Coelho Neto, inclusive ele foi quem forneceu as armas, foi quem a regimentou o pessoal ao praticar o crime. Aquele crime de Coelho Neto, a polícia civil já evitou ele por duas vezes. Ele é foragido do sistema penitenciário. Ele fugiu de Pedrinhas. Na verdade, ele fugiu de Pedrinhas. Já fugiu também do Hospital Socorrão 2. Já fugiu de outras... A cadeia de São Mateus também ele fugiu. Indivíduo muito perigoso. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a prisão dele. Não sendo necessário usar de violência, foi tudo tranquilo. Os homicídios que o Didoca responde são esses quatro últimos ocorridos no município de Coelho Neto. Há também um ocorrido no município de Miranda e mais outro ocorrido em Buriti. João Carvalho Júnior, para Voz das Ruas.